É isso aí galera, bando dos teclados, gravando seu primeiro CD, e essa ideia de tempo, bora balançar! Deitado em meu quarto, começo a lembrar, momentos que vivemos, difícil de apagar. A vida foi injusta, só me machucou, quando eu assustei, tudo acabou. Eu vou ficar, a te esperar, o meu coração só sabe te amar. Eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, o meu coração só sabe te amar. Eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Deitado em meu quarto, começo a lembrar, momentos que vivemos, difícil de apagar. A vida foi injusta, só me machucou, quando eu assustei, tudo acabou. Eu vou ficar, a te esperar, o meu coração só sabe te amar. Eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, o meu coração só sabe te amar. Eu vou ficar, a te esperar, eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Eu vou ficar, a te esperar, eu vou ficar, a te esperar, porque eu sei que um dia você vai voltar. Não me esquecer, um beijo que você me deu, não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço que você em mim, hoje eu quero te ver, pra me entregar. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso, um jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, cheiro do amor que vem chegando, trazendo seu corpo só pra mim. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso, um jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso, um jeito que você faz é carinhoso, um jeito que você faz é carinhoso, um jeito que você faz é carinhoso. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso, um beijo seu muito gostoso, um beijo seu muito gostoso, um beijo seu muito gostoso. Carinhoso, por isso eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso, um jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, cheiro de amor que vem chegando, trazendo teu corpo só pra mim Quero saber, o que fazer pra você vir te encontrar em mim Sei que estou apaixonado por ti, porque ele tem que eu não tenho amor, só te quero amor Deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Quero te dizer, ela me dá o teu cena de te ver com ele Me fez feliz, nada vou te fazer, com destino nos separar, só vou tentar outra vez Só te quero amor, deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Eu vou te ver como estou sofrendo, queria mesmo era ser teu dono Mas essa dor, mas essa dor está me consumindo, quero te amar, quero te amar, sem pensar no tempo Como queria que não fosse um sonho, estar contigo a todo momento, mas o destino te levou para outro Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Deixa eu entrar, deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor E deixa eu entrar, na sua vida, em seu coração, tudo que quero é te dar amor, amor Música 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 Ela não manda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista, a galera olha e todo mundo quer pular E ela está de boa, e ela está de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, ela fica piradinha Ela derve o sato e a gatinha perde a linha Ela está maluca, ela está soltinha Ela está doidona, fora da casinha Música 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 Eu já tenho umas coisinhas, com as coisas dela, o leitinho da criança, a vaquinha amarela Música 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 Alô, Luana, escuta o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira, pra gente curtir Música 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 Estou me preparando, te convidando, pra dançar comigo esse bom Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Homem é bom estar do teu lado Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Homem é bom estar do teu lado Alô, Luana Bora balançar, que é sucesso Alô, Luana, escuta o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô, Luana, escuta o meu som Estou me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Homem é bom estar do teu lado Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Homem é bom estar do teu lado Alô, Luana Alô, Luana Alô, Luana Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Homem é bom estar do teu lado Nós dois de rosto colado, dois apaixonados Sua mão em minha mão, ouvindo esta canção Como é bom estar do teu lado Alô, Luana Alô, Luana É isso aí galera, namorar nós namora Mas casar, a gente deixa pra lá Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer namorar, isso é coisas comum Se falar em casamento, coração faz tim-tim Namorar nós namora, mas casar Namorar nós namora, mas casar Nós só quer parriar, empurrar com a barriga Se alguém fala de nós, pode falar nós não Não pensa em me amarrar, não pensa em me amarrar Não pensa em me amarrar, em momento algum Nós só quer namorar, mas casar Nós só quer parriar, mas casar Não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer parriar, isso é coisa comum Se falar em casamento, coração faz tim-tim E nesse mal a gente vai Nós só quer parriar, e casamento é pressão E no bala de dançar, mas vem pro coração Casar e depois separar Casar e depois separar, é um suti no rumo Nós só quer parriar, mas casar Nós só quer namorar, mas casar Nós não quer compromisso, de jeito nenhum Nós só quer namorar, isso é coisa comum Se falar em casamento, coração faz tim-tim Namorar, nós namoramos, mas casar Namorar, nós namoramos, mas casar Namorar, nós namoramos, mas casar A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chega cedo hoje, madrugada Você não é a mesma que era antes Seu corpo já não quer saber comer Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver ser Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tenta entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A paixão Sem hora de chantear É dois pra lá e dois pra cá Eu lembro quando nós nos conhecíamos A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Você com essa sua indiferença A vida não tem graça sem você 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 Todo tempo é fogo pra amar Se bora balançar que é bom demais Toda vez que você vem me ver Mas eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Está difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Mas é um pouco que me faz arder E um desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu pensei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nossa amor é flor e tem raiz E toda vez que você vem me ver Me dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero ser teu, seu amor Quanto mais tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra amar Se balançar Se balançar Na vez que você vem me ver Me dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Esse tempo que não cansa de passar Esse tempo é o seu amor Quanto mais tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar 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 Todo tempo é te amar Todo tempo é te amar Todo tempo é te amar Pois a linda, famosa Samara Chama até em sua cara E de se amar de safada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Pois a linda, famosa Samara Chama até em sua cara E de se amar de safada E fazer amor, e fazer amor, e fazer amor Bonita e dengosa Catinha manhosa A Samara traz, se não quer mais a Samara traz Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara traz, se não quer mais a Samara traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai 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 Quando eu vi que saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa gatinha também resolveu sair de casa Toda produzida e a mais pobre da galáxia Atirando onda, revolando na minha frente E te sai a costinha, sorriso indecente Nem gostosa, só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Com espera minha mulher queira ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro Que rapidinho ela me vai se confiar Eu tinha que ter ido pra meu lado com o parceiro Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito Aí em casa a gente iria se acabar Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada Como a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Se não tem ideia do que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada Como a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Se nem tem ideia do que eu tô imaginando Oh, peraí, meu Deus do céu, não tô valendo nada O amor, hoje eu quiser sair com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Ser agatinha tchau e resolver e sair de casa Toda produzida e a mais top da galáxia Atirando onda, revolando na minha frente E te sai a costinha, sorriso indecente Pego só, vou só fazer isso pra me provocar Sabe que eu fico louco vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro E eu ganho cinco minutinhos de solteiro Que é rapidinho, ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com o parceiro Aí não dava outra e ia rolar, não tinha jeito Lá em casa a gente iria se acabar Ah, não tô valendo nada Diz, como a minha carne é fraca, minha nossa Se você acaba me matando, se nem tem ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus, isso eu não tô valendo nada Diz, como a minha carne é fraca, minha nossa Se você acaba me matando, se nem tem ideia do que eu tô imaginando Simbora, falando de amor, com o fundo dos teclados Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você nem quis saber Se desfez do meu amor, que pena E hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei Sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Mas olha só você Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Se desfez do meu amor Que pena, que pena Mas hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Minha ilusão Minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor O amor que eu te dei O amor que eu te dei Sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora Você jogou fora Eu te ovo Eu te amo 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 Obrigado.